e se inscreva no canal Saúde Espiritual. Porque às vezes a gente, por causa da dor que sente, a gente toma decisões precipitadas. Eu mesmo acompanhei um caso de uma senhora que perdeu o marido e o filho num acidente e ela já aos cinquenta e poucos anos queria de toda maneira adotar uma criança imediatamente à morte, à perda daqueles entes queridos. É claro que não é sábio fazer um negócio desse. A opção por adotar uma criança não pode ser uma maneira de fugir da minha dor. A vida é cruel, gente, e é cruel para todo mundo. Não é cruel só com você. Onde existe vida humana, ali existe crueldade. Infelizmente, o que é a crueldade? Vamos especificar isso, né? Para não dar a impressão que Deus está sendo cruel com a gente. Porque definitivamente eu serei sempre um defensor de Deus. Eu não acho que Deus mata a gente, eu não acho que Deus mata os nossos filhos, eu não acho que Deus nos manda doença para nos ensinar nada. Eu acho que Deus sempre quer o bem. O bem da humanidade, o amor, a beleza, a bondade. Agora, ao entregar a obra criada a uma regra interior e livre, que existe dentro de cada condição criada, nós estamos sujeitos às leis. Na biologia. Você imagina se Deus ficar interferindo em tudo o tempo todo? Ele retira a liberdade do mundo, né? Mas tá bom, a gente acredita que quando a gente reza, ele nos atende. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou só dizendo que, quando uma coisa ruim acontece conosco, não cabe perguntar por quê. A vida, quando ela é cruel com a gente, porque ela tem uma dimensão cruel, sim, eu preciso ser capaz de assumir aquela minha dor, olhar para ela com muita maturidade, esperar o tempo para que isso fique harmonizado dentro de mim e depois decidir. Não é sábio, depois de perder o marido e o filho num acidente, que eu saia correndo para adotar uma criança, como se eu pudesse substituir a dor sentida por uma criança. É possível que eu jogue sobre esta criança um fardo tão terrível de ser levado, que eu vou ser cruel com ela também. É que nós temos medo. Nós temos medo da solidão. Nós temos medo do impacto que os acontecimentos ruins causam na nossa alma. Mas não há outra maneira de superá-los, senão enfrentando-os. O ser humano, minha gente, ele tem uma capacidade de superação impressionante. Chamam isso de resiliência, né? Eu já explico isso aqui. Resiliência é uma palavra que você já deve ter escutado. E se não escutou, escute agora e incorpore ela no seu dicionário, que é uma palavra bonita, não é? Resiliência. Sabe de onde vem essa palavra? É da física. Você já viajou de avião? Você já observou que quando você está com uma garrafa de água, plástico, dentro de um avião, e ele começa a descer, essa garrafa murcha? Ou então você está lá no alto de uma montanha, você desceu aquela montanha, você está indo para a praia, você está indo para o Batuba, quatro horas de trânsito, seis horas e meia, vinte e uma horas de trânsito, quando você está no final do ano. Você desce, quando você está chegando lá, que você saiu de uma altitude e chegou numa região mais baixa, você percebe que a sua garrafinha de água mineral também sofreu uma modificação, da mesma maneira como a gente percebe quando a gente desce um avião. Isso chama-se resiliência, que é uma capacidade que um material tem de se adaptar à pressão atmosférica. Não é interessante isso? Aí você retira esse conceito da física, você conhecia esse conceito? Você aprendeu isso quando você era aluno? Não. Eu não lembrava disso não. Padre Jonas, é numa pregação. Eu tive contato com o termo resiliência, deve ter uns dez anos e não foi através da física. Já foi sendo aplicado na dimensão humana, psíquica, que nós temos de nos adaptar às pressões. Então, o plástico, a garrafa plástica, se adapta à nova pressão atmosférica. E depois ela volta ao normal à medida em que já está no ambiente. Quando ela já foi recolocada no normal da vida. Aí você entende que nós precisamos passar pela mesma modificação. É igual o inverno, nós estamos numa época muito bonita. Se você sobe a Campos do Jordão, você vai ver que as árvores estão todas nuas. Caíram as folhas, porque não é tempo de vaidade. Se aquela árvore quiser sobreviver, ela não pode insistir em manter as folhas verdinhas. Não é interessante demais isso? A sabedoria vegetal, a resiliência, a capacidade de se adaptar daquele ser vivo, está demonstrado na nudez. Você olha para aquela árvore e você até tem a tentação de pensar. Morreu. Acabou. Pode descer o machado nela aí que não serve para nada. Vamos fazer lenha. Mentira. Aquela árvore com aspecto de morta, se você chega lá final de agosto, início de setembro, você vai ficar surpreso. Por que eu falo Campos do Jordão? Porque é um lugar onde as estações podem ser vistas. Pode ser que na sua cidade você não perceba o outono. Pode ser que na sua cidade você só perceba verão e inverno. Nesses lugares mais altos, onde o clima está mais preservado, você tem condições de identificar as quatro estações. Aí quando você chega final de agosto e início de setembro, aquelas árvores já estão todas renovadas. Aquilo que parecia morto está cheio de vida agora. Por quê? Porque houve a obediência sistêmica biológica de deixar cair as folhas para que as raízes continuassem irrigadas. A árvore é sábia. Para que eu vou alimentar as minhas folhas se eu estou com pouco recurso? Então eu vou alimentar aquilo que realmente me mantém vivo. O que que mantém uma árvore viva? São as folhas ou são as raízes? São as raízes. Então ela não vai dispensar energia. Ela não vai desperdiçar energia. Ela vai lançar todos os recursos nas raízes. E não alimentando mais as folhas, as folhas secam e caem. Minha gente, nós precisamos fazer a mesma coisa toda vez que nós somos visitados pelos invernos da vida. A gente precisa se concentrar no essencial. O que que nos mantém de pé? Aí você começa a elencar e você vai riscando as bobagens que nós vamos assumindo ao longo das nossas vidas. O que que nos mantém de pé? São os compromissos sociais? O que que nos mantém vivos? São as festas que a gente participa? Tudo isso é importante quando nós temos condições. Se você passa por uma dificuldade financeira, por exemplo, você tem que cortar custos. Não é assim que funciona? Porque se você não corta custos, você vai à falência. Ah, tudo bem, eu tinha condições de ter um jardineiro, eu tinha condições de ter uma pessoa que me ajudava na cozinha e eu tinha uma arrumadeira. Aí de repente seu marido perde o emprego ou reduz o salário dele, você vai ter que fazer uma redução. Então, é a resiliência dentro do contexto familiar, é a gente ser capaz de se adaptar às novas condições financeiras. Na nossa vida espiritual, o afetivo é a mesma coisa. De vez em quando nós somos abatidos pelas dificuldades e nós precisamos viver a resiliência. Ele é dom. E tudo que nos é dado, um dia também nos é tirado pelo próprio movimento da vida. Não é porque Deus é cruel. Não, é porque é um movimento natural da vida. Porque as pessoas vão embora não é só quando morrem. Tem mãe que tem uma dificuldade muito grande quando o filho vai se casar, por exemplo. Quando um filho resolveu montar o próprio apartamento, ela cai de cama. Deprimida, toma três, quatro antidepressivos, só porque o menino foi embora. Não é assim? Você conhece a gente assim? Conheço a senhora mãe. Por quê? Estão com medo de viver a adaptação de um novo tempo, de olhar para aquela casa e ver que não tem todos mais aqueles filhos correndo para lá e para cá, mas que você pode descobrir dentro de você situações que você ainda não pôde viver porque a casa estava cheia de gente. Aí você começa a se beneficiar com a casa vazia. Não é tão ruim assim. Ah, padre, você fala isso porque não é com você. Eu sei. Mas eu também experimento a minha solidão. Eu sei como há, como é positiva essa solidão quando bem administrada. Uma mulher que aos cinquenta e poucos anos de vida já criou os filhos. Daqui a pouco os netos você vai ser muito solicitada. Mãe, pode ficar com o meu filho aí hoje, que nós queremos dar uma passeadinha. Nós queremos... Você vai amar fazer isso. Mas agora em que a casa está mais vazia, é a hora de você fazer o seu curso, aquilo que você sempre teve vontade de fazer. É a hora de você procurar uma instituição onde você possa dar um trabalho voluntário, realizar um trabalho voluntário. Minha gente, tanta situação neste mundo precisa de pessoas. E aí a gente fica dentro de casa chorando porque a gente está sozinha, porque o filho está namorando e não dá mais atenção para a gente. Para com isso. Tem tanta coisa preciosa que pode ser vivida, experimentada, quando você está vivendo essa libertação. Karina, recruta dentro do seu coração a resposta que não nos vem facilmente. É a resposta que a própria vida vai nos dando. A gente não pode se iludir. Muitas perguntas que a gente faz ao outro, não é o outro que vai nos responder. É o próprio movimento da vida, minha gente. É a vida que nos responde. Quantas coisas eu quis que os outros me dissessem e os outros não eram capazes de me responder naquele momento. E eu fui me adaptando a não ter respostas e fui convivendo com a minha não resposta e de repente tudo estava respondido dentro de mim sem que alguém abrisse a boca. Por quê? Porque a minha resiliência, a minha capacidade de me adaptar àquela situação foi o instrumental, foi o trem por onde me chegou a resposta. A resposta viaja para chegar até nós. E qual é o trem, qual é o veículo por onde a resposta viaja? O próprio tempo. Muitas situações não vão nos chegar no momento em que nós queremos. O tempo tem o seu ritmo. Isso também é profecia. Você se perguntar Você ser capaz de olhar para você? Você ser capaz de olhar para o que você está vivendo E se perguntar O que eu preciso fazer para me adaptar a isso? Para eu não sofrer além da conta? Para eu ser capaz de administrar esse momento difícil com sabedoria? Com dignidade? E aí, ainda que você não tenha a resposta clara diante dos seus olhos Você está com condições de prosseguir Porque isso é que conta, minha gente Não é o tanto de resposta que nós achamos Mas é a condição que a gente tem para prosseguir A vida é assim Não é fácil para você, não é fácil para mim Mas nós queremos prosseguir Eu não quero ficar parado Eu não quero ficar estacionado no meu processo humano Eu quero ter condições de dar passos Diariamente Na direção desse futuro que me espera Eu quero prosseguir Eu quero avançar Eu quero me superar diariamente Eu quero saber um pouco mais do que já sei Para isso eu leio Para isso eu estudo Para isso eu não me contento com o último livro lido Eu quero outro O que nos move é a gana Bem administrada, é claro, né? Porque se não vira ganância A gana O desejo A vontade de ir além E o que é o desejo? É a satisfação? Não é não O desejo não é a satisfação O desejo é a ausência O que me move não é o que eu tenho O que me move é o que eu não tenho E isso é fantástico O que nos move como pessoas Não é o que nós já alcançamos É o que ainda não temos Agradeça o nosso empenho Ainda que possa parecer pequeno É empenho Vale a pena ir buscar Ainda que eu já esteja No fim da minha vida Eu nunca quero deixar de buscar Porque é essa busca Que nos mantém vivos Se você ainda disse Não é o que eu tenho Então